Neste vídeo nós vamos ver como calcular um juro simples de vários anos. Então, nós já sabemos que o juro é calculado da seguinte forma. Nós temos uma certa taxa de juro e, portanto, nós pegamos nessa taxa de juro e multiplicamos pelo montante que nós pedimos emprestado, por aquilo que muitas vezes chama o capital inicial. Então, vamos expor um exemplo concreto. Vamos expor que nós tínhamos uma certa taxa de juro, vamos expor que, não sei, que é 10%, 10% ao ano. E vamos expor que nós pedimos emprestados 500 euros. Então, nós pedimos emprestados 500 euros e agora vamos desenhar aqui uma linha temporal. Vamos expor que esta linha aqui representa o tempo a passar. Então, aqui neste, quando nós pedimos emprestados, temos zero anos. Zero anos que passaram desde o momento em que nós pedimos o dinheiro. Mas depois, depois de um período, vão passar um ano. E depois, mais tarde, vão passar dois anos. E mais tarde, vão passar três anos. Vamos expor que nós ficámos com este dinheiro emprestado durante três anos. Então, o que é que acontece aqui ao fim do primeiro ano? Bom, vamos expor que esta taxa de juro era de 10% ao ano. Então, quer dizer que, ao fim de um ano, nós vamos estar a dever estes 500 euros que nós pedimos e vamos também estar a dever o juro. O juro de 500 euros. Como se trata de uma taxa de 10% ao ano, nós podemos aplicar aqui esta fórmula. Fica 10% vezes o capital inicial, que é 500. Ou seja, 0,1 vezes 500. E 0,1 é a mesma coisa que 1 décimo. Portanto, é 1 décimo de 500, ou seja, 50. Nós vamos ter de pagar 50 euros de juro. Mas vamos expor que nós, de facto, não tínhamos ainda esse dinheiro para pagar e não pagávamos nada e deixávamos passar mais um ano. Ficávamos com os 500 euros por mais um ano. Prolongávamos o nosso empréstimo. Então, ao fim de dois anos, nós teríamos de pagar os 500 euros, mais estes 50, que entretanto tinha sido o juro deste primeiro ano. Bom, e agora ficámos com os 500 euros mais um ano. Então, temos de aplicar de novo esta fórmula para calcular o juro sobre o montante que pedimos emprestado, sobre 500 euros. Então, temos de pagar mais 50 euros. Vamos supor que nós ainda não tínhamos dinheiro para pagar. Continuávamos a ficar com o empréstimo. Então, ao fim de três anos, temos em dívida aqui estes 500, que é o capital inicial, os 50 de juro do primeiro ano, os 50 de juro do segundo ano e, finalmente, temos mais 50 euros para pagar do juro do terceiro ano. Então, este é o montante em dívida. Ao fim de três anos, nós estamos a dever 500 mais 50 mais 50 mais 50. Bom, e agora, provavelmente, vocês estão a perguntar-se por que isto se chama um juro simples? Por que esta palavra? Isto porque, reparem que nós estamos a calcular aqui o juro sempre baseado aqui neste capital inicial. Ou seja, depois de um ano, nós calculamos 10% deste capital inicial e isso vai ser o montante de juro deste ano e ficamos aqui com o juro para pagar ao fim do ano. Depois, no segundo período, nós voltamos a calcular 10% do capital inicial e temos aqui o juro do segundo ano e, finalmente, temos 10% também do capital inicial e temos o juro do terceiro ano. O que se passa é que haveria outra forma de pensar isto e a forma seria a seguinte. Podíamos pensar assim, ok, eu neste momento peço emprestados 500 euros ao fim de um ano vou estar a dever estes 500 euros mais um certo montante de juro. E alguém podia dizer assim, ok, mas se tu não tens dinheiro para pagar isto, agora, neste momento, tu vais estar-me a dever 550 euros. Então, no ano seguinte, não são 50 euros que tu me vais ter de pagar de juro. Vais ter de pagar de juro 10% de 550 e 10% de 550 são 55 em vez de 50. Isto seria o chamado juro composto. Mas não é isso que nós estamos a fazer. O que nós estamos a fazer neste vídeo é trabalhar com aquilo que se chama o juro simples. E, no caso do juro simples, nós, ano a ano, calculamos sempre uma percentagem do capital inicial. Então, se nós quisermos saber quanto é que temos de pagar ao fim de um certo número de anos, no caso de um juro simples, nós, simplesmente, temos de ver qual é que era o capital inicial. Esse vamos sempre ter de devolver. Então, vamos ter de devolver esse dinheiro. E, depois, calculamos o juro por um período. Neste caso, é um período de um ano. E multiplicamos pelo número de anos. Por exemplo, neste caso, nós temos de devolver os 500 euros mais 3 de 3 anos vezes 50. 50 é o montante que nós temos de pagar de juro por cada ano. Mas vamos ver um exemplo concreto. Então, imaginem que nós tínhamos pedido um empréstimo de, não sei, 6.025 euros. Pedimos 6.025 euros. E temos uma certa taxa de juro. Vamos supor que temos uma taxa de juro de 10% ao ano. E nós queremos saber quanto é que vamos pagar de juro se pedirmos este empréstimo por 3 anos. Então, vamos querer saber qual é que vai ser o juro de 3 anos de empréstimo. Então, nós temos aqui este montante, que é o capital inicial. Capital inicial. Temos aqui também a nossa taxa de juro, que é um juro ao ano. E, portanto, se nós quisermos saber qual é que é o juro de 3 anos, nós podemos pensar um pouco como nesta situação anterior. Ou seja, nós calculamos o juro por um ano e depois multiplicamos pelo número de anos. Neste caso, 3. Então, vamos calcular o juro de um ano. E como é que nós fazemos isso? Então, nós sabemos que, por cada 100 euros de empréstimo, temos de pagar 10 euros de juro por cada ano. Então, neste caso, nós temos 6.025 euros. E queremos saber quanto é que nós vamos pagar de juro. E há várias formas agora de pensar isto. Uma das formas é pensarem assim. Ok, se eu dividir este por este, isto tem de ser igual a este a dividir por este. Então, nós multiplicamos por 10 de ambos os lados. Este corta com este. Estes 10 vão cortar com este zero aqui. E o juro vai ficar igual a 6.025 a dividir por 10. Ou seja, vamos ficar com 602,5 euros para pagar de juro ao fim de um ano. Mas reparem que nós não queremos o juro de um ano. Porque nós queremos o juro de 3 anos. Então, vamos agora calcular o juro de 3 anos. O juro de 3 anos vai ser, simplesmente, vai ser igual a este valor aqui. Ao juro de um ano, vão ser 602,5. E agora temos de multiplicar por 3. Isto vai dar, ora bem, 3 vezes 6, 18. Vai dar 1.807,5. Este é o valor que nós procurávamos. O montante de juro depois de 3 anos. Então, em geral, quando nós temos um juro simples e queremos calcular o juro de vários anos, o que nós temos de fazer é calcular o juro pelo período de um ano e depois multiplicar pelo número de anos. Ou seja, o juro vai ser a taxa de juro que nós vamos multiplicar pelo capital inicial. Se multiplicarmos a taxa de juros, se for um juro ao ano, e multiplicarmos pelo capital inicial, vamos ter o montante que vamos ter de pagar por um ano de empréstimo. Então, se nós multiplicarmos pelo número de anos, vamos ficar com o montante que temos de pagar por N anos de empréstimo. Este vai ser o juro por N anos. Então, esta é a fórmula que nós vamos ter de aplicar. Se quisermos calcular um juro simples por N anos, multiplicamos a taxa de juro pelo capital inicial pelo número de anos. Supondo que temos aqui uma taxa de juro ao ano. O que é que temos aqui uma taxa de juro pelo capital inicial pelo número de anos. O que é que temos aqui uma taxa de juro pelo capital inicial pelo número de anos. O que é que temos aqui uma taxa de juro pelo capital inicial pelo capital inicial pelo capital inicial pelo capital inicial. O que é que temos aqui uma taxa de juro pelo capital inicial pelo capital inicial pelo capital inicial.